Já pensou em reunir gastronomia, cultura e ainda fomentar a economia local? Pois é, essa é a proposta do Festival Sabores, realizado em São Miguel do Gostoso, no litoral do Rio Grande do Norte. Nesta edição, o evento aconteceu nos dias 15 e 16 de dezembro, com oficinas sediadas na Arena Vela, reunindo chefes de cozinha, pescadores e marisqueiras locais. E o Sistema Tribuna de Comunicação, claro, esteve no evento para te mostrar tudo o que aconteceu por lá. Tem sido uma experiência muito enriquecedora para a gente enquanto produtora e também para as pessoas que estão participando. 25 restaurantes estão engajados no festival, e não só para o turista, mas também para os moradores da própria cidade, que às vezes não conseguem ir para tantos restaurantes assim. Esse espaço de oficina é um momento de troca muito importante, entendendo que as pessoas sabem que aqui os grandes chefes da cozinha São Miguel do Gostoso estão fazendo. É muito importante esse espaço que está sendo desenvolvido pela gastronomia aqui em São Miguel do Gostoso. É satisfatório passar um pouco do conhecimento para cada uma das pessoas que estão aqui. Então, acredito que é enriquecedor, tanto para quem chega a São Miguel do Gostoso, para quem é morador daqui também. A ideia é que a gente faça uma expansão no próximo ano. Esse ano seria realmente para a gente fazer o primeiro teste e tal, e ter sido muito receptivo. A importância da gastronomia é isso, é a valorização cultural, a valorização de onde a gente vive, com os produtos que a gente tem. Esse festival de sabores, ele traz isso, ele traz essa importância cultural que tem as coisas locais, e para que as pessoas aqui também é valorizem. Até a próxima. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto